Vamos então com a vitória do Rio Branco, 3x2 para cima do Prudentópolis. Foi um jogo bonito, hein? Vitória de virada, né? É, o Luizinho, 28 minutos, fez 1x0 para o Prudentópolis. O segundo gol foi do Cabiche. Cabiche, ele era uma brincadeira, não. 32 minutos, Cabiche, ó, escorando para o gol. Aos 42 minutos começa a reação do Rio Branco. O Cris diminuiu. O Cris é esse Paraná, aquele que tem aquela polêmica no Twitter. Ah, é aquele lá? Aquele, foi com o Roberto Fonseca, né, aquele. Ah, é verdade. Aí o Salatiel, empatando, aos 9 do segundo tempo. E o gol da virada. Vai dele de novo, não foi? Novamente ele. Salatiel, 41 da segunda etapa, 3x2 Rio Branco para cima do Prudentópolis. E o Silêncio, 1x3 Rio Branco para cima do Prudentópolis. O Silêncio, 1x3 Rio Branco para cima do resulted. O Silêncio, 1x2 Rio Branco para cima do Prudentópolis. E aí, o gente vê do È lambalho, hein? O Silêncio, é hoje o salatinho do Prudentópolis. Tchau.